Pessoal, aqui está em obra ainda, mas a gente entrou aqui para mostrar para vocês que local incrível. Aqui está a Igreja Matriz e essa praça aqui, muito ventilada. Um local histórico. Ali na frente uma obra bem histórica também. A gente está indo agora num santuário, estamos seguindo aqui o GPS. É um local muito bonito e a gente quer ir lá conhecer e mostrar para vocês. A gente deu uma pesquisada. É um local muito bonito e a gente quer ir lá conhecer e mostrar para vocês. Estamos em frente aqui passando em frente a um posto de combustível gasolina 4,32 diga aí na sua cidade qual o valor que está o combustível. e pelo que a gente viu aqui no GPS a gente vai lá na frente lá no infinito da montanha e vocês estão vendo aí é para lá que nós vamos. Estamos passando aqui em frente o terminal rodorriário de Fichadá a gente já passou na lateral dele agora a gente está passando na frente está vendo lá são 11 km daqui ao santuário será que ele chega lá de carro ou tem que fazer trilho? Não sabemos ainda vamos saber juntos partiu o santuário então 200 metros que é a esquerda na unha do exidente Vargas passando pelo quebra-mola ali não tinha sinalização fiquei olhando para a monte é isso aí pessoal a gente vai atravessar aqui a cidade mais um quebra-mola e vamos qualquer novidade a gente vai mostrar aí no canal atravessando toda a cidade aí agora a gente vai pegar uma avenida aí e vamos ver aonde vai nos levar estamos seguindo o GPS chegando mais próximo aí as montanhas de pedra vir à esquerda da BR-122 chegamos numa BR aí lá na frente a gente vê o São Paulo lá no final lá no horizonte está vendo Cris? estou vendo acho que dá para ver sim é para lá que vamos volta aí nove quilômetros partiu montanha partiu o santuário deixando aqui a BR qual o nome da BR, Cris? um, dois, dois continue na rua Francisco Galdinho por um quilômetro é isso aí pessoal acredito que nós vamos pegar essa pista de pedra até lá e vamos que vamos pessoal a gente não respeitou o GPS tinha que entrar numa estrada de chão ali mas não teve jeito caímos numa estrada de chão aqui chão batido e a gente tem que ir para o outro lado da linha do trem no caso é, a gente está na paralela da principal ali ali já entrava mas a gente vai por aqui mesmo é do outro lado da linha mesmo é essa linha está desativada há muito tempo tem asfalto não asfalto não, não é pedra a gente tem que atravessar a linha a primeira oportunidade que a gente tiver aí a gente vai pular para o outro lado da linha pessoal está meio complicado aqui para pegar o outro lado mas vamos que vamos estou aqui na aventureira está botando as outras Kombi também na aventura temos que achar aí a travessinha essa travessinha acho que aqui agora vai ter jeito é, eu acho que vai dar agora quase atravessamos a linha pegamos a pista, né? a pista cadê nossos amigos? devem estar vindo por aí agora sim ali está vindo a Vanudinha e atrás a Jujuba perdemos o banheiro hoje, né Cris? é a Kombi, Dindinha foi para trás voltou para a Fataleza e seguiu a aventura somente as três partiu, Sérgio partiu, Joaquina olha só lá que a gente tem que chegar vamos que vamos oh, então estão quantos quilômetros? seis quilômetros são seis quilômetros Música Pessoal, agora a gente vai entrevistar aqui o motorista, tá um pouco preocupado que a gente vai encarar 4km de Serra bem ígramos, né? E aí, partiu? Opa, partiu Tá preparado? Enquanto isso, tomando um chimarrão? Tererê Ah, é um tererê? É, um tererê Pensei que era um tererê É um tererê Gelado É isso aí, ó Pessoal da Vandidinho aqui Vá nudinha, eu erro toda hora o nome dessa Kombi Comi amarelinha Preparado pra subir a serra? Comi amarelinha, né? Vamos subir, né? Se não der, se não bota um calço, né? Se não bota um calço, né? A esposa tá tranquila? Tá tranquila Bora Bora Então partiu Vamos lá, vamos lá A Cris tá esperando aqui Já é preparado Vamos lá, Cris? Partiu O segredo aqui é Botar uma primeirinha Assim que pegar a rotação no motor Segundo e vamos ver o que dá Olha o topo aqui É... A gente não conhece A estrada A gente só quer muito alto Mas vamos ver isso aí Caiu a rotação aqui Primeirinha? Vamos que vamos Até agora tranquilo? Segundinho de novo Segundinho de novo E vamos que vamos Vamos subindo aí as serras Do sertão do sertão do serra Ué, Cris, tem até descido, ó É Mas ali na frente Vai ter uma sublinha Pessoal, daqui a descido A gente vai ver toda a cidade Muito bonita a visão A gente vê entra a catinta Já vamos preparar a Joaquina Pra um segundinho aqui Passar por uma Tem uma santinha ali E vamos que vamos, né Mais umas estátuas ali na frente, ó Faltam três quilômetros É, pessoal Tamo alto, hein E a gente vê O tipo de quilômetro É sagra, né, Cris? É Toda uma representação Aqui, ó Isso é legal subir a pé, né Pois é, Cris Não fizemos caminhada hoje É Poderíamos fazer isso a pé Aí daria pra mostrar As pernas, né, a minha sacra Lá na frente A gente já vê Dá pra ver daí, Cris? Dá E aí E aí E aí Pessoal, se for nessa pegada Que tá pegando Vai dar pra chegar, né, Cris? Só que eu acho Que o preço mais alto A gente ainda tá por vir Olha, é toda uma via sacra mesmo Tá pegada Vamos lá Aqui é Jesus sendo crucificado E lá ele sendo retirado da cruz Eu acho que chegou o final Dessa representação Da crucificação de Jesus Vê se dá pra ver a cidade pra baixo Mostra um pouquinho da paisagem Pra lá terra A CIDADE NO BRASIL Aqui teve que passar uma primeirinha É a parte mais alta, né? É uma das mais altas até agora Não sabemos o que vem pela frente Aqui tem o estacionamento Aqui é uma representação de Jesus no túmulo Olha aí, senhora Perala Bem alto pessoal Vai na primeirinha Mas deu um giro bem alto Mas tô aqui na guerreira Aqui a gente já vê toda a Quindadá Todas as pedras A gente vê Entra aqui a Caatinga Não tô vendo o pessoal da Kombi aí Não tem como parar pra esperar Olha só Aqui é uma baixadinha Muito legal Muito legal pessoal E aí E aí E aí E aí Nossa preocupação É as bombias Pra alguém ver aí Estamos chegando Aqui também Que é a rampa de voo livre E tem uma comunidade livre Que é a rampa de voo livre Chegamos E olha a visão pessoal Isso é um espetáculo Estamos alto Ainda temos que subir Ainda mais um morrinho Aqui tem uma entrada Olha onde estamos Mostra lá Opa Chegamos Gente Que coisa linda Agora vamos aguardar chegar A chegada dos nossos amigos Pessoal Um espetáculo Daqui de cima Você vê Uma grande parte Do sertão E agora E agora vamos aguardar E agora vamos aguardar Os nossos amigos Aí das combinhas Estão demorando Já estou começando A ficar preocupado Eu acho que eles desistiram Joaquim 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 chegou de boa Mas Não sabemos o que aconteceu ali Daqui a gente vê Algumas comunidades A gente vê aí Alguns lagos Vamos aguardar E se não aparecer A gente vai ter que descer Para ver o que aconteceu Pessoal Extraordinário Pessoal Olha que paisagem Incrível 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 Aqui a gente está passando Sobre uma construção Essa construção Ela faz ligação De uma montanha Na outra Aqui embaixo São Local de retiro Local aí De estudo Residências E lá o sertãozão A nossa Direita Lá na frente A gente vê a galinha E está saindo Uma fumaça Não sei se é Do lado da cabeça Ou ao lado contrário Da galinha Incrível Pessoal A gente vê Muitos sítios Fazendas Incrível Incrível Compensa você Mas é o lugar Que a gente indica Para você Vim conhecer Independente Da sua fé Religiosa A paisagem Toda Além Do local Ser um local Religioso É um local De turismo Olá Olá Tudo bom Incrível Pessoal Agora Agora a gente vai subir As escadas Tem um Tem um Acredito Acredito que o local Do santuário É aqui Tem todo Um Simbolismo religioso Para O povo Católico E se você E se você Não é católico Você vem aqui Para você Poder apreciar Essa obra Apreciar também Esse local Uma gruta Aqui Gruta Rainha Do sertão Incrível Incrível Pessoal Aqui você Vê Todas as pedras Ao redor De Quixadá Sino Da igreja E aí Crianças O que é o motivo Do riso As meninas Estão com segredos E aqui Tem mais uma escada Pessoal Só que aqui Não é aberto Ao público Não O portão É aberto Mas não é aberto Ao público Dá para a gente Ver bastante Montanhas Ali embaixo Incrível Valeu a pena Aí o esforço Da Joaquina Aqui eu vou mostrar Para vocês Uma gruta Deve de ser A primeira gruta Que foi feita Aqui Uma gruta Artificial Não é uma gruta Natural E aqui Deve de ser Mais recente Localzinho De oferta Se você vier Quiser trazer Sua oferta Será bem-vindo E lá na frente Está a Joaquina E a Jujuba Pessoal Local muito estruturado Aqui Para visitação Aqui a gente Já vê Que é uma residência E aqui tem banheiros 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 Auditório Restaurante Salão Romeiro Ali Livraria E para ir no banheiro Tem que fazer a curva ali E vai ali embaixo Aqui embaixo Mais estrutura Muito legal Pessoal A gente vê a montanha E lá no fundo A gente vê mais montanhas Tudo em pedras monolíticas Passamos nessa passarela Aqui em cima Pessoal E agora a gente vê Aqui no toalete Tem masculino E feminino E aqui a gente tem acesso A mais um deck Aqui embaixo Muito legal É isso aí pessoal A gente está aqui em frente O santuário O pôr do sol quase chegando Aqui essa Estrutura metálica aqui Bem imponente Aqui A entrada da Do santuário Está acontecendo isso Então a gente não vai poder Filmar Qual a voz fáceis do evangelho Porque gostei do всем Obrigado Ele vai conseguir Ina E por que Sabe eis vossa face de mim, chegue da minha oração até a vossa presença. Pessoal, incrível um lugar que nem esse, bem organizado, funcionando normal, agora um pôr do sol e já já a gente vai descer que nossos amigos ficaram no meio da viagem. Show de bola, show de bola mesmo, ver se dá para a gente filmar aqui na lateral, clima muito agradável, venta um pouco, pessoal agora a gente vai deixar esse lugar aqui maravilhoso que a gente conheceu e vamos descer e parar ali embaixo onde tem a rampa de voo livre, ali está vindo a Joaquina e ali atrás a Kombi Jujuba. Agora as meninas vão descer aí, para chegar lá no centro da cidade de novo e não podíamos deixar aqui de mostrar para vocês esse lindo pôr do sol aqui no sertão do Ceará. Jujuba. Olha que paisagem maravilhosa. E assim a gente vai se despedindo desse local que a gente conheceu hoje aqui na cidade de Quixadá. Jujuba. Agora pessoal, eu já embarquei aqui na nave, vamos descer, daqui a gente está bem próximo aqui a rampa de voo livre, vamos ver se a gente consegue dar uma paradinha lá para mostrar também para vocês. o sol se pondo, incrível pessoal, depois de todo o sacrifício, medo da Joaquina não aguentar subir, mas valeu a pena. Lá na frente a gente já vê a cidade de Quixadá. A paisagem única, né? Agora a gente vai subir aqui nessa entradinha. é um pouco de cerca de três. Isso é uma plaquinha quando a gente vê. É aqui mesmo Pessoal O sol se pondo ali Olha só E a lua Vindo toda imponente ali Olha só É isso aí Esse é o nosso sertão Esse é o nosso será Aqui é um ponto de voo livre Um lugar Impar pessoal Não dá vontade de ligar a câmera Local com tomada Com Local de rede Olha só Olha só pessoal Ali dá pra entrar Por trás da igreja Tem uma entrada E o sol já se pôs E aí Frank Gostou? Daqui dá pra morar Chique É energia E ali tá vindo um peão Ali que capinou muito Aí pra baixo Pessoal Show de bola Pessoal Vamos lá Vamos ter ali na frente Que eu acho que aqui É o local da rampa E a lua tá chegando Olha que imagem Pessoal Aqui eu paro Que a galerinha dá o impulso Pra descer De voo livre Olha um pouco da cidade Finalzinho do ponto solo Pontinho lá do santuário E chega a doer a espinha Só em ver essa Nessa visão toda E rapaz Burizão Tá animado Tem coragem? Show né? É isso aí pessoal A gente vai encerrando o vídeo de hoje Amanhã a gente tem muito mais novidades pra você A gente pede você aí pra continuar assistindo nossos vídeos Compartilhando aí Deixando aquele joinha Com essa paisagem maravilhosa aí De fim de tarde Tchau